Eu fiquei pensando aqui, caramba, que bagulho louco, o cara falou ali, Josué, você falou, vou chamar de gorila, e olha que louco, mano, tem uma foto lá que você postou, que tá no seu Instagram, você tá assim, numa pose, meio olhando pra frente, bizarro, assim, traz um clima de... Mano, e é natural, de posição, tipo assim, e aí eu até falei pra você, cara, lembra muito o aspecto do gorila mesmo, tá ligado? Mano, é engraçado. O ombrão, tá ligado? Os bração, mano. Tem alguns maquinário, que às vezes eu não consigo subir com a amuleta, aí eu preciso me escalar no maquinário. Aí eu até entendi o que é o apelido, e você pendura, porra. A galera fala, porra. Mano, falando em se empendurar, velho, eu vi um vídeo seu com o pessoal da Calisteninha Brasil. Você, o pintor, e o Mesquita, né? O Mesquitinha, como o Léo, o Mosquitinho, como é que o Léo fala. E, cara, que da hora, aí, tipo assim, você estava treinando lá na praça, você já tinha feito alguma coisa de Calisteninha na vida, assim, relacionado? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Tipo, a gente não estava treinando na praça, a gente chamou o Mesquitinha, né? Mandou até um abraço pra ele, que faz tempo como vejo ele. Mas aí chegou tudo combinado pra poder filmar, e ele mostrava algumas coisas pra gente. E quando eu fui fazer os negócios que ele pediu, ele falava, mano, não é possível, você deve ter feito alguma coisa. Falei, não, cara. Aí eu olhava assim, mas você usa a manita todo dia. Falei, eu uso, ele. Não é explicado. Falei, não é explicado. Então, porque, querendo ou não, se você for pra ver a Calisteninha, precisa de equilíbrio e pouco peso. Na época, eu não tinha tanto peso. Então, eu me equilíbrio todo dia na muleta. Então, como eu te falei, eu sei piando pulando. Então, certamente, eu tenho um equilíbrio com isso. Entendeu? É, você já tem que estar tensionando. É que nem a parada da panturrilha, né? A gente que anda o dia inteiro, né? A perna vai fortalecendo o músculo, né? Exatamente. E, enfim, é... É claro que, tipo assim, o esforço é diferente. A gente carrega o peso do próprio corpo, só que vira aquele... Você já tem que ter aquele esforço do equilíbrio, pá. É verdade. Entendeu? Aí, eu fui fazendo, fiz a bandeira humana, que ele se pressionou tanto. Ele, caraca, mano, essa é a primeira... Primeira vez que uma pessoa consegue fazer a bandeira humana, que é você coisar e as pernas ficarem... Reta. Reta e parada, assim. Caramba! Ele, mano... Esse é muito difícil, velho. É muito difícil. Ele falou, mano, pra iniciativa, ninguém consegue de primeira. É muito difícil isso daí. E outra, você tem dificuldade pra você ter o equilíbrio sozinho, sem as muletas. É. Mano, você é fora da curva. Ai, que da hora. Aí deu oi, mano. Eu falei, ah, tudo bem. Aí, naquela época, eu tava tendo um meio que a galera tava trocando vídeo, né? Com o pessoal da calistenia. Sim. Naquela época foi legal. Também peguei bastante. Ah, foi legal, pô. Foi legal. Foi bacana. Achei bem divertido. E o pintor, mano? E essa amizade aí? Porque parece que tem de tempo. Parece, né? Mas é devido à mansão. Parece ser, tipo, de muito tempo, assim, né? É, parece que vocês se conhecem, tipo, porra. Não, é... Conheci na mansão. Quando ele começou na mansão, eu já acompanhava a mansão e tudo. Eu falei, ah, mano. Foi na maior época que eu também ia falar, ah, eu nunca vou entrar. Que da hora. Vocês estão no mesmo... Hoje vocês estão no mesmo patrocínio também. Aí, quando eu conheci ele, mano, ele... Aí, desde o primeiro dia que eu conheci ele, a gente mantém uma amizade. Quando nós saímos da mansão também, a gente continuou na amizade. E agora vocês estão na mesma marca. Que da hora, mano. Quem diria? É. O Panda também. O Panda. Mano, o Panda é da hora também. Dei um salve pra ele. O bicho é engraçado demais, mano. Ele é muito da hora, mano. O bicho tá gigante, velho. Gigante. Tá maluco. Eu vi lá os vídeos dele lá com o pessoal da Tortuguita. Os caras que dão cada apelido. Os caras lá no Grofzzi lá, né? Caramba, tá gigante. É um projeto que eles estão tendo agora. Deu gravizinho. Da hora, mano. Da hora demais, pô. Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de inscrever e deixar seu like se você gostou desse corte. Outro detalhe importante é que se você quer assistir esse episódio completo, o card tá logo aqui em cima. Tchau.